Em Brapa, AgroSilvo e Pastoril, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop e Cate Sorriso realizaram uma visita técnica na Fazenda Santana, localizada em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso. O objetivo desta visita era discutir tecnicamente os experimentos implantados pelas entidades na fazenda. Os visitantes estão conhecendo na prática os sistemas integrados de produção agropecuária, como integração lavoura-pecuária, sistema de plantio direto, o que tem contribuído muito para o desenvolvimento sustentável aqui no Médio Norte de Mato Grosso. Participou desta visita a presidente da SRB, Sociedade Rural Brasileira, Tereza Vendramini e sua equipe. Tereza, além de produtora rural, é a primeira mulher a presidir a entidade em mais de 100 anos desde sua constituição. Você sabe que hoje aqui em Sorriso nos foi apresentado mais de meia dúzia de consórcios, tipos de consórcios, oportunidades que o produtor rural tem, dá para escolher. Eu quero fazer mais esse, sei que dá mais certo também a fazenda. E o que eu vejo aqui é um Brasil que vai se espelhar nesse pedaço do Brasil. Eu vejo um Brasil, quando a gente fala hoje de Brasil, 80% dos brasileiros, dos produtores rurais brasileiros, ainda não estão com esse nível de produtividade. A gente sabe disso. Quem está participando da balança comercial brasileira hoje é 20% do Brasil. Então, eu não tenho dúvida do que eu estou vendo aqui hoje em Sorriso e vi em Sinop, isso aqui é um espelho para o resto do Brasil, para esses produtores poderem se espelhar e começar fazendo, nem se for de pouquinho, mas de fazer, a começar a usar e seguir no nível de produtividade. Pacheco, você imagina quando a gente colocar esses 80% no jogo também? Como é que vai ser esse Brasil? O que nós focamos nessa visita técnica era realmente mostrar resultados que nós já havíamos obtido. Mostramos um pouco, em loco, como seriam os diversos arranjos de sistemas integrados. E a ideia era que ela não só visualizasse, mas compreendesse e entendesse que resultados dessa integração, em termos de intensificar a área, mais do que abrir novas áreas, é real e possível. E economicamente viável, não só para, independente do nível de produtividade do produtor. Também participaram da visita graduandos do curso de Agronomia da Unique Campos de Sorriso. Sim, é uma satisfação enorme poder trazer os nossos alunos da Unique de Sorriso para essa visita técnica aqui na Fazenda Santana, que é uma fazenda referencial aqui para a região. E também ouvir os pesquisadores da Embrapa, os professores da UFMT, e ter toda essa aula prática que nós estamos tendo aqui essa tarde. Então, essa visita técnica trouxe um conhecimento e também compartilhar ideias e projetos que estamos aprendendo na faculdade e abrindo a visão desses jovens que futuramente vão estar no mercado de trabalho. A Fazenda Santana é propriedade de Fernando e Dud Paiva. Ela é a vice-presidente do CAT, Associação Amigos da Terra do Sorriso. Nossa, foi muito emocionante mesmo. Tivemos aqui mais de 20 alunos, né? Tivemos também todos os professores e cientistas juntos, né? Porque esse pessoal aqui que trabalha muito da Embrapa e a Tereza é muito importante. Nós ficamos muito felizes porque assim é uma pesquisa que vem sendo feita e já vai completar um ano e meio. E no fim desse tempo a gente vai ter um resultado maravilhoso com certeza. A Fazenda Santana é uma unidade demonstrativa de sistemas integrados de produção agropecuária e faz parte do programa REN Mato Grosso. Um dos projetos do programa REN, que é um programa do governo estadual com recursos captados externamente da Europa, buscando sempre trabalhar sistemas sustentáveis. É como a gente vai produzir soja, como a gente vai produzir pecuária, mas de forma sustentável aqui nessa região. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.